Música Mas é senhoras e senhores, vamos para a próxima luta da noite. Serginho Soares, o Serginho versus o Eder Soares, o Caipira Louco. Vamos ver o atleta aí que vai entrar pelo corner azul, Serginho Soares. E agora o duelo do Soares, né? Serginho Soares de um lado e o Eder Caipira Louco Soares do outro lado. Serginho Soares, um dos grandes nomes dos jiu-jitsu que nós temos aqui em São Paulo, da Ryan Grace Capão, vem para fazer uma luta dificílima para ele, que o Eder Soares é um atleta que vem da trocação, porém tem um wrestling muito bom, tem um jogo de chão também afiadinho, é um atleta bem completo. Serginho Soares vai ter que se provar nessa luta para conseguir vencer, superar aí em todas as áreas o Eder Caipira Louco. Caipira Louco a gente já é conhecido aqui no Thunder Fight também, faz lutas sempre emocionantes, sempre busca o combate, sempre caminhando para frente. Então, sim, o Serginho tem que tomar cuidado, tem que ficar esperto para não ser surpreendido em nenhum momento. E caso a luta seja desenvolvida no chão, mantendo a calma e colocando aí toda a sua experiência em prática, ele pode conseguir sim alguma vantagem sobre o Eder Caipira Louco. Acredito que na luta de trocação, o Caipira Louco tem uma certa vantagem pela sua experiência também no Karate. Então, vamos ver o que desenrola lá dentro, mas é aquele clássico duelo de estilos. Aí o Serginho chegando, cumprimentando ali a galera. E aí o Serginho se preparou. Lembrando para entrar no cage do Thunder Fight. Lembrando a você que no dia 5 de junho tem a Copa Thunder Fight de Jiu-Jitsu. Pode fazer a sua inscrição no site www.thunderfight.com.br Vamos. 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 Vai conhecendo o queijo agora, o Sérgio Soares. Bom público aqui no ginásio da Uniítalo. Agora vamos ver a entrada aí do Eder Soares, o Caipira louco. Calma ele aí, o Caipira louco. E ele é um cara super gente boa, realmente adora viver aí no interior do Brasil. Tem família por lá, a vida e mestre tá visitando por lá. E realmente é um cara esse aí ó, chapelão. É o Caipira louco literalmente. Tem uma trocação bem qualificada com o Karatê, porém a gente vai ver que lá dentro é realmente um estilo diferenciado. É um Caipira louco realmente, vai pra cima, quer definir o combate. E na trocação, como eu falei, eu acredito que ele tem uma leve superioridade pra cima do Serginho. Se por isso em prática, ele pode sim faturar esse combate a seu favor. Tem que talvez tomar cuidado pra luta não se desenvolver no solo, pra ele não ser surpreendido, não ser penalizado. A caipira louco tá recebendo ali o auxílio do pessoal colocando ali a fita na luva. E chega daí o Caipira louco. E chega daí o Caipira louco. 60 minutos 120 tall… O Caipira louco Lá eu repelendo aquele incêndio arrastrado. Ele sempre o raio deixa fogo no espigão. Se der o golpe em um jato ao bairar. Eu sei lá porque a árvore cai no chão Sou especialista em mata-nudos e bordeiras Sei a maré que se usa pro morão Vamos comigo, meu irmão Senhoras e senhores, vamos para a 16ª luta desta noite Começando pelo córner azul 13 vitórias, 9 derrotas, 39 anos de idade, 1,71m de altura Bateu 69,400kg da equipe Ryan Grace da cidade de São Paulo Eu apresento, Serginho Soares E o seu adversário no córner vermelho Sua especialidade é o Karate 4 vitórias, 4 derrotas, 33 anos de idade, 1,74m de altura Bateu 70,100kg da equipe Lotus Club Da cidade de Inocência, Mato Grosso do Sul Eu apresento Éter Caipira Louca Soares E o árbitro central Mr. Arril Pois é, senhoras e senhores Serão 3 rounds de 5 minutos Serginho Soares vs Eder Soares O Caipira Louca Agora sim, o primeiro round está aí já dando início Você vai ali com o calção mais solto Serginho Soares E ali com o calção mais apertado O Caipira Louco E o Serginho é um veterano Também pioneiro aí do MMA Paulista É um dos atletas mais antigos ainda em atividade Aqui em São Paulo E o Serginho é engraçado Porque depois de toda a luta do Serginho Nos últimos, não sei, dois anos Ele fala que vai parar Mas a paixão pelo que já é tanta Que ele volta E está aí de novo Mais uma luta Não sei se é de aposentadoria de novo ou não Mas está de volta aí Contra o Eder Que é um cara duro Outro cara bem veterano No MMA Paulista E é aquela coisa, né? Duelo de trocador com o cara do chão Vamos ver que o estilo prevalece E ali na trocação Caipira Louco Acertando os cruzados ali no Serginho Um soco ali no Arrindo o abdômen Mais uma vez Chute ali na região Inferior da coxa do Serginho Olha o Serginho Vai ali Tentou o chute agora na região das costelas Bem defendido pelo Caipira Louco E agora o Everton Revido ali também Desconta o Caipira Louco Capazão da marcação ali com o jab Chute alto ali do Serginho Muito bom Acertando ali o Caipira Louco Sentiu Tenta revidar O Everton aparentemente sentiu Esse cruzadão de esquerda do Serginho Mas já se recuperou bem E o Serginho surpreendeu ali O Caipira Louco Com um chute alto Muito bem O Serginho bem estático aí no centro Mas estudando as ações do Caipira Louco Antes de atacar Ele ameaçou Um cruzado ali Acertou agora um jab Um direto no rosto do Serginho E bom também o Serginho agora O chute dentro da coxa Partindo dentro da coxa do Caipira Louco A começo de luta bem disputado Mas é incrível Depois de um espetáculo Igual foi Zé Ribón e Daniel Eliquete Mesmo uma luta que está bem movimentada Os dois estão acertando ótimos golpes Um no outro Mas a gente está assistindo a luta E pensando Nossa, que lutaça Ainda estou extasiado com a luta anterior Mas bom combate até agora Os dois acertando ótimos golpes Os dois já cambalearam um pouquinho Eu esperava que o Serginho fosse tentar Botar para o chão de cara Mas veio para trocar Está trocando Está mandando bem Inclusive Colocou alguns chutes altos Está sendo contundente Não tanto quanto o Éder Mas está crescendo o combate A aplicação agora Mais uma vez A tentativa O Caipira Louco Tentou ali o dobolega E saiu muito bem O Caipira Louco Tenta fazer a marcação ali em cima do Serginho Soltou ali um direto Tentativa do Jeb agora Bem defendido pelo Serginho Soares A tentativa da joelhada voadora Do Serginho Foi esperto O Caipira Louco Um chute ali na região das costelas Bem defendido pelo Serginho E ali na trocação Os dois atletas Fistando pouco tempo para terminar Esse primeiro round O Caipira Louco Foi ali Embaixou a guarda A torcida grita aí o nome do Do Éder Soares O Caipira Louco E o bom chute do Serginho Soltou cruzado Um para cima Chamou também para cima O Caipira Louco Trabalhando bem Restando 10 segundos Para terminar o primeiro round Acertou ali duas joelhadas Na cabeça do Serginho Vai para cima do Serginho Caipira Louco Aproveita o bom momento E aí o Serginho Agora que foi salvo pelo gol Se defendeu Esperou A luta parar É um final de luta feliz Para o Serginho Soares Estava tomando um sufoco Agora do Caipira Louco E uma luta que Foi uma luta que não teve Muito volume de golpes Mas o Éder Desculpa Controlou mais o centro Do octógono Conectou alguns golpes Mais significantes Principalmente esse final aí Bem forte aí do Éder Golpeando bem a linha de cintura E entrando bem com o joelho Acredito que ele tenha levado Esse primeiro round Mas foi um round muito aberto E realmente pode até ter sido Pontuado para o Serginho É, estou com o Edson Para mim Foi 10 a 9 para o Éder Esse final de round Para mim Meio que garantiu O round para ele Conseguiu Aplicar uma boa sequência Viu que o round Estava acabando Usou da sua experiência aí Deu ali Uma acelerada Para garantir o round Para mim 10 a 9 para o Éder Mas o Serginho Está bem na luta Está mostrando aí Que pode nocautear A qualquer momento E é superior No jogo de chão Vamos ver agora Se nesse segundo round Como que a luta Vai se desenrolar Se vai continuar 100% em pé Como foi até agora Ou se o Serginho Vai buscar mudar Um pouco a estratégia Vamos agora Para o segundo round Serginho Soares Versus Caipira Loco Ali vem para cima Serginho No contra-ataque ali O Caipira Loco Ativa do Serginho Opa Deu uma balançada O Serginho Voltou Caipira Loco Tentou ali Tentou ali Abafar E se recuperou Rápido ali O Serginho Clio direto ali Do Serginho Mais uma vez Trabalhando bem O Caipira Loco Tentou ali Um chute na parte Inferior da coxa O Serginho O Serginho Tentou derrubar O Caipira Loco Não conseguiu também O Serginho Fica ali No centro do cage Tentando ir atrás Do Caipira Loco É o Eder Quando entra No raio de ação Quando ele toma Iniciativa Ele acaba conectando Golpes A gente vê que ele tem Uma mão muito boa Quando ele está Na linha de cintura Porém ele sofre Com as entradas Do Serginho Então quem está Tomando iniciativa Está sempre levando A melhor Para cima do adversário Porém acredito Que o Caipira Esteja aparentemente Mais inteiro Nesses golpes Mais consciente Das suas alternativas De golpe Ele entra bem Com esses golpes Na linha de cintura Falta trabalhar Mais a combinação Talvez fazer uma pressão Para cima do Serginho Conseguir jogá-lo na grade Até quem sabe No chão Para fazer um ground E faturar esse combate De vez Mais uma vez A tentativa ali Do Caipira Louco Então o chute ali Na parte De dentro da coxa Agora Serginho foi bem Ali no chute Nas costelas Desconto também Do Caipira Louco Trocação Trocação Acertou ali O Jeb e o Serginho Tentativa da ajoelhada Agora com o Serginho Dá uma distância ali Dá um espacinho Caipira Louco Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez acertou o Jeb Ali o Serginho Boa agora do Raipira Louco Boa agora do Raipira Louco Vamos ver como que ele vai exportar agora no terceiro round Porque está gastando bastante gás Está mostrando agora Abaixando a guarda Está sentindo já um pouco do cansaço Mas vem ganhando Vem vencendo o combate por enquanto Venceu o primeiro round Vem vencendo o segundo E Para mim Que apostava numa vitória do Serginho Soares Está surpreendendo Você vê que o Serginho Vem no contra-ataque O Caipira Louco Conecta um golpe e volta Conecta um golpe e volta Está ali com o rosto machucado Acertou agora bem Acortovelada O Serginho Falta realmente o Eder Soares Trabalhar um pouco mais as combinações Ele aparentemente Está mais inteiro Porém ele recebe muito golpe Quando ele deixa o Serginho vir para cima O Serginho consegue esses golpes na linha de cintura Já acertou cotoveladas E vem trabalhando Vem minando agora o gás do Eder Soares Porém o Eder Soares também consegue conectar seus golpes Eu acho que se o Eder Trabalhar principalmente nessa área de pressão Trabalhar com combinações Ele pode faturar o combate Mas ele não pode dar tanta brecha como ele está dando Tanto que ele está sangrando já Já está com o corpo marcado E o Serginho está inteiro aí na luta Então chegando ao final desse segundo round Vem ali na joelhada voadora Quase que pega no rosto ali do Caipira louco Está com a guarda baixa já E aí chegamos ao final desse segundo round É, para mim Mais um round aí para o Eder É o atleta mais ativo Mais contundente O Serginho está lutando bem Mas Ainda está fazendo um pouco menos que o Eder Para conseguir virar o round 20 a 18 para o Eder Apesar que o 19 a 19 também é bem justo E agora vamos ver o terceiro round Quem tem mais garrafas para vender Como diria Carson Grace Olha, o segundo round Que ao meu ver Novamente o Eder teve mais volume de jogo Controlou mais o centro do cage Tomou um pouco mais de iniciativa Porém foi uma situação em que Quando um tomava iniciativa Tanto um quanto o outro Conseguia sucesso nas suas iniciativas Faltou realmente a sequência Ao meu ver O Eder levou mais uma vez esse round Mas eu acredito que Se o juiz estiver pontuando Para o Serginho Não há nenhum problema nisso Porque a luta em si Ela não está muito clara Ela está realmente parelha Os dois atletas não conseguem Encaixar a sequência Conectam um golpe isolado Dois golpes isolados E vão seguindo assim E se a gente considerar Que o Eder, por exemplo Está sangrando já A gente pode considerar Que talvez o juiz esteja vendo Também por esse lado A efetividade dos golpes Mas ao meu ver O Eder ganhou dois rounds Até agora Vamos agora para o terceiro E último round Estamos aqui na Uni Ítalo Zona Sul de São Paulo Você está conferindo A sexta edição Do Thunder Fight Agora sim O início da luta Do terceiro round Sérgio Soares Versus Caipira Louco Aí tenta ir para cima O Caipira Louco O Sarginho tentou ali O chute Dentro da parte inferior Da coxa Uma escorregada ali O Sarginho Pediu tempo ali O árbitro O árbitro pediu lá Para o rapaz Entrar e fazer aquela limpeza Dá uma olhada ali É o Rodoboy O Rodoboy Tudo certo Agora beleza É o japonês ali Ele não curtiu Ele pediu para entrar Novamente o Rodoboy Parece que o Rodoboy Não acertou aí No departamento de panos Atleta novo Ainda não pegou A faixa preta De passagem de rodo No queijo É inexperiente De volta a trocação Entre Sérgio Soares Versus Caipira Louco Mais uma vez O Caipira Louco Vindo ali Com a trocação Jab direto Botão cruzado O jab do Sarginho Entrou Mais uma vez Conectando sempre Alguns golpes Do Sarginho Vai para cima Vai para cima do Sarginho Caipira Louco Ameaçou Voltou Agora o belo chute Na costela do Sarginho Tentou ajoelhada agora Faz a marcação O Sarginho Está esperto ali Com a marcação Do Caipira Louco Também Trabalhando no contra-ataque É o Sarginho Estamos na metade Desse terceiro round E a mesma trocação Do começo da luta Eles vão fazendo ali Agora nesse terceiro round É o round segue Como nos dois primeiros O Eder toma um pouco mais Da iniciativa Porém não complementa Sua sequência O Sarginho Também faz a mesma coisa Ele responde Alguns ataques Do Eder Caipira Louco E também não consegue Uma sequência Então ficou uma luta Realmente bem morna Até o momento Os três outs Bem mornos Até agora Acredito que o Eder Venha conseguindo Melhores momentos Na luta E vencendo a luta No entanto É uma luta Que ainda está em aberto É o famoso Toma lá da cá Cada um Cada um Vai trocando Golpes Vai Vai mostrando Seu arsenal Agora nesse terceiro round Estou achando Sérgio Anso Um pouquinho superior Acho que está conectando Os melhores golpes Mais round equilibrado Como os dois primeiros Essa é a sexta edição Do Thunder Fight Aqui no canal Band Esports E agora mais um Bolo chute Do Serginho Soares Ali na costela Do Caipira Louco Serginho mais inteiro Na luta Ela foi bem O Caipira Louco Tentando direto O Serginho Mais uma vez Ali Caipira Louco Tentando cruzado Chute ali Alto Passou no vazio Não deu certo Agora é a vez Do Serginho Pegar E levar pro chão O Caipira Louco Segurar Apertou E bateu Vitória Do Serginho Soares Com o Mata Leão E está aí Eu falei no começo da luta Que eu esperava que o Serginho fosse levar a luta pra baixo Ele passou a luta inteira trocando Estava perdendo o combate Na primeira oportunidade Que ele realmente Foi buscar a luta no chão Em segundos ele finalizou Não sei se ele dá emoção pro público Ou se realmente traçou Essa estratégia de sair trocando E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto